Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vim gravar uma aqui fala pra vocês, tá? Pra gente conversar aqui sobre algumas coisas que eu tenho falado muito lá no meu Instagram. Então, pra quem ainda não me segue, vou deixar aqui, arroba Lilian Figueiredo, me segue lá, porque lá eu tô sempre perguntando coisas pra vocês sobre o canal, fazendo enquetes, pra poder melhorar o canal e ficar mais a gosto de vocês, tá bom? Eu vou maquiar agora porque eu vou gravar um vídeo e a primeira coisa que eu faço é sempre hidratar meus lábios, eu tô usando essa bolinha aqui da IOS pra deixar ele bem hidratado e vou usar esse primer aqui que é o Studio Perfect da Ruby Rose, que eu gosto muito. E assim, gente, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a programação do canal, que eu fiz uma enquete lá no Instagram se vocês preferem que eu libere os vídeos na quarta ou na quinta. Na votação, a quarta-feira ganhou, mas eu quero saber de vocês aqui, me deixem aqui nos comentários se quarta-feira tá bom pra vocês, tá bom? Gente, esse primer aqui eu aplico com a mão, tá? Ele é bem gostosinho, ele é bem siliconado e deixa a pele com uma textura maravilha. De base, eu vou fazer uma misturinha dessas duas bases aqui, que é a Photo Focus da Wet n Wild, tem resenha dessa base aqui no canal, tá? Vou deixar no link abaixo, com a Infallible Pro Matte da L'Oreal, que também tem resenha, vou deixar o link aqui abaixo caso vocês gostem, que são duas bases muito boas, que tem propostas diferentes, mas são muito boas e eu tô gostando de misturar elas, tá? Aí eu só misturo aqui na minha mão mesmo, um tiquinho de cada uma. Um tiquinho, né? Bem mineiro, bem mineiro, um pouquinho de cada uma. E vou aplicar com esse pincel Dual Fiber aqui da Real Techniques, que chama Stippling Brush, tá? Vou deixar aqui abaixo o nome de todos os produtos que eu tô usando, tá bom? Mas uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que estamos quase chegando a 5 mil inscritos, eu tô muito feliz. E aí eu tava pensando em fazer um sorteio quando a gente chegasse a 5 mil inscritos pra quem tá inscrito aqui no canal, então se você não é inscrito já se inscreve aqui abaixo, tá? E aí eu queria saber de vocês, porque eu vou viajar pro Canadá em Março. E aí eu pensei em fazer umas comprinhas lá de trazer coisas pra vocês. E aí eu queria saber se no sorteio vocês querem mais a maquiagem mesmo, ou se é alguma coisa a mais que vocês queiram que eu coloque no sorteio, tá? Outra coisa, gente, eu arrumei um esquema aqui com a iluminação que eu aprendi com a minha tia, tá? Que ela é fotógrafa. E alguns truques no YouTube. E o que vocês estão achando dessa iluminação aqui? Porque por enquanto eu tô na gambiarra. Quando eu viajar eu vou ver se eu acho um ring light lá. Eu até pensei numa softbox, mas eu acho que a softbox é mais cara e eu tô falida, gente. Tô tentando investir, mas aos poucos. E é mais difícil de trazer na mala, né? Então aí eu vou tentar ver se eu compro lá uma ring light, alguma coisa pra melhorar a iluminação. Senão eu vou ver se eu compro aqui depois, porque eu tô pesquisando aqui. Mas eu já vi que lá fora é mais barato, mais em conta. E ainda nesse assunto da ring light, que é pra melhorar mesmo a iluminação, ficar uma coisa melhor pra vocês. Eu tô vendo, viu, gente? Que vocês estão pedindo muito tour pelas minhas maquiagens, tour pelo meu quarto. Eu ainda não gravei por questão da iluminação. que eu trabalho nas gambiarras no momento, né? Eu de frente pra janela ou eu faço as gambiarras de luz. E aí eu tô tentando arrumar um jeito de gravar esse vídeo com uma estrutura no qual a iluminação vai ficar boa pra vocês. Por isso que eu ainda não gravei, tá? Eu tô estudando isso. Mas podem ficar despreocupados que vai sair, viu? Aí aqui, gente, eu tô com uma espinha aqui, ó. E o que eu gosto de fazer é vir com a base mesmo. Eu vou vir só com essa aqui, que tem uma cobertura mais power que a outra. E aí eu venho com o próprio dedo e coloco aqui em cima, ó, dando batidinhas pra dar mais cobertura, em vez de usar o corretivo, que eu acho que fica uma coisa mais natural. De corretivo eu vou fazer uma misturinha. Eu vou usar esse da Tracta aqui, que é o efeito matte. A minha cor é o matte médio. Com o da Naked Skin da Ruby Rose. Na minha cor L2, tá? Eu gosto de misturar os dois porque eu acho que esse aqui tem uma cobertura power. Mas eu acho que ele fica bem rebocão, sabe? Ele é aquele corretivo mais pesado. E o Naked Skin, ele é mais leve. Então eu gosto de misturar os dois pra ele não ficar tão reboco, mas ficar com cobertura. Eu gosto, tá, da cobertura do Naked Skin. Normalmente eu uso mais ele sozinho do que o da Tracta. Eu tô só passando esse por baixo porque como depois eu vou gravar uma resenha com uma maquiagem de olho mais pesada, eu acho que merece um iluminado aqui, uma correção mais power. E aí o iluminado eu vou fazer com Naked Skin mesmo, tá? Aqui no topinho do nariz, centro da testa, arco do cupido da boca e na ponta do queixo. E vou espalhar com a minha esponjinha da Oceana, essa roxinha aqui úmida. Ah, e uma outra coisa, gente. Eu vejo que quando eu posto resenha ou, tipo, indicação de produtos ou comparando produtos, dá mais visualizações. Vocês preferem esse tipo de vídeo do que tutoriais? Ou vocês querem fazer... ou vocês querem que eu faça mais tutoriais aqui no canal? Porque eu tenho feito pouco porque a visualização dos tutoriais quando eu faço é mais baixa, costuma ser mais baixa. Então, por isso que eu tô priorizando resenha de produtos que vocês me pedem ou que eu acho que vale muito a pena, que eu acho que vocês têm que conhecer. Então, me deixa aqui que tipo de vídeo vocês gostam de ver mais. Se é de resenha de produtos, comparando produtos, favoritos... Eu sei que o que vocês mais gostam é de comprinhas, né? Que sempre é o que dá mais visualização. Mas, no entanto, no momento não terá... não teremos comprinhas porque eu tô economizando pra viagem todo o centavo que eu tô ganhando. Então, os vídeos de comprinha eu vou ter que segurar até quando eu voltar de viagem. Ah! Outra coisa. Uma coisa que vocês me pedem muito é vlog, tá? Eu confesso que eu já tentei gravar, mas eu esqueço. Eu fico com vergonha em alguns lugares, mas eu tô trabalhando nisso também. E tem dia que eu acho que não tá tão interessante pra eu gravar pra vocês, tá? Mas me avisem se vlog é uma coisa que vocês querem muito, que aí eu vou me esforçar mais pra tentar gravar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia. De pó, quem viu meus favoritos? Eu não consigo, gente. Esse aqui tá sendo o meu pó da vida, que é o da Payot, o translúcido 04. E eu vou aplicar ele com esse pincelzinho aqui da Real Techniques, que é o Setting Brush. E, gente, uma dica muito boa, acho que eu já falei isso no vídeo, é você abrir ele de cabeça pra baixo, tá? Porque aí ele faz menos sujeira. Assim, sujeira ele vai fazer de todo jeito porque é um pó solto, né? Mas abrindo assim, ele faz menos sujeira. E aí, eu vou passar bastante aqui, bem exageradamente mesmo, pra selar bem esse corretivo. Gente, eu queria que mostrasse no vídeo o tanto que ele é bonito. Essas micropartículas de brilho que não fica um glitter, mas dá um glow bonito na pele, sabe? Não fica aquela cara de pô, aquele reboco. Esse pó é simplesmente maravilhoso. E, gente, ele é muito fácil de encontrar. Eu acho que ele tem um preço muito em conta. Ele custa, acho que R$42, R$43. E o meu eu comprei na Renner, né? Renner é super fácil de encontrar aí. E aí, eu vou passar um pouco aqui na minha pálpebra já pra dar aquela preparada básica do tutorial. E eu não passo pó no rosto inteiro. Essa base aqui que eu uso, ela já é bem mate, tá? Essa aqui é mais ou menos, mas ela tem uma cobertura ótima. Então, com as bases que eu costumo usar, que é bem seca, eu não sinto necessidade de aplicar pó no rosto inteiro. Eu aplico só onde eu apliquei o corretivo mesmo, pra selar. E aí, eu vou vir com um pincel gordão. Esse aqui também é da Real Techniques. É o Powder Brush. E vou só tirar o excesso daquela... Tipo, varrer o excesso de pó mesmo, tá? E aí, eu espalho. Tipo, o que ficou carregado, às vezes, vai pro resto, entendeu? Algum lugar que precise de uma selagem. Agora, eu vou correr de minha sobrancelha usando esse Brow Fix, da Milani, que eu adoro. Gente, eu uso praticamente isso, tá? Então, ele é maravilhoso. Eu não fico variando muito na sobrancelha, não. Até mesmo que vocês sabem que eu tenho micro, o meu já tá na hora de... Voou o pincel, né? A minha já tá na hora de retocar. Mas o que eu faço é, eu pego mais essa cor clarinha aqui no começo. E misturar as duas à medida que eu vou chegando pro final. E eu só sigo a micro mesmo, eu só dou uma reforçada no desenho dela, porque ela já tá mais clarinha. Eu vou passar esse gelzinho aqui, que é o Gimme Brow, da Benefit. A minha cor é a 3, tá? Na verdade, essa cor aqui, gente, veio num kitzinho. Eu nem escolhi ver essa cor, mas funciona super pra minha sobrancelha. Vou aplicar bronzer. Eu vou usar esse Bronze Splendor da Eudora, tá? Vocês podem ver, eu gosto bastante. Gente, ele é enorme, tá? Isso aqui dá pra vida inteira e eu conseguir chegar aqui no finalzinho, né? E aí eu vou usar esse pincel aqui da Mariana Saad, que é o K20, tá? Que ele é um chanfradinho assim. E o que eu vou fazer mais é... Vou dar uma misturada nos dois, ó, em tudo assim. E vou dar uma bronzeada, barra contorno, tá? Quem tem dúvida disso aqui também, tá? De bronzer, contorno, a diferença. Também tem vídeo aqui no canal explicando a diferença de tudo. Vou deixar linkado aqui abaixo, tá? E, gente, carnaval tá chegando aí. E vocês querem ver tutoriais de carnaval? Eu vejo muito que tem tutoriais, assim, muito legais na internet, mas bem complicados, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um mais, assim, acessível, uma coisa mais simples. Porque no carnaval, normalmente, eu não saio tão fantasiada, não. Eu invento uns trens aqui que eu tenho aqui em casa, tá? Eu invento, ponho muito brilho na minha cara, sabe? Aqueles brilhinhos. E faço uma make mais colorida, uma coisa mais... Depende do... Do que que eu vou usar. Na maioria das vezes, a minha fantasia é um arquinho. Eu tenho uma tiara de coroa, eu tenho uma de gatinho. Uma de flor... A de flor eu perdi. Vou ver se eu faço uma outra. E aí eu faço uma make que combina com isso. Não necessariamente... É tipo... Estou fantasiada disso, entendeu? Mas é uma coisa mais carnaval. Porque aqui em BH, que é onde eu vou passar carnaval, normalmente onde eu passo muito, nesses últimos anos, é mais bloquinho e é de dia. Então, assim, dá de tudo. Dá gente só normal, de short, rasteirinha e blusa. Dá gente fantasiada, dá gente mais ou menos. Então, assim, como eu estou pretendendo economizar money, a não ser que eu ache uma coisa muito barata, assim, no centro da cidade, na galeria do ouvidor, pra eu fazer uma fantasia, eu não vou fantasiada, porque eu estou pobre. E aí eu vou fazer essas makes mais coloridinhas, com muito brilho na cara, muito brilho no colo, assim, que eu uso usar na maquiagem mesmo, tá? Coisas que eu já tenho, e aí eu reaproveito e vou usar na criatividade, sem gastar muito. Seria alguma coisa que vocês querem ver, assim? Tipo, um make carnaval, que dá pra ser combinado, sabe? Com qualquer arquinho legal. Principalmente... O de flor é o mais comum, né, gente? E orelhinha de gato e princesa, que é o que eu tenho, assim, que é o que eu achei barato. E eu tenho já tem anos. Eu tenho a da Minnie, né, que eu comprei na Disney, mas eu não vou usar, porque eu tenho medo de perder ela. E ela foi muito cara, foi tipo 15 dólares, 20 dólares, não lembro. Foi muito cara, então não dá pra perder, eu vou guardar ela, para Deus sabe quando, a próxima vez que eu for na Disney, eu vou usar. E aí eu vou vir com um pincel menorzinho, esse aqui é da Morphe, tá? Mas vocês podem usar qualquer um, assim, que seja um pouco menor que aquele. E vou pegar só a cor do contorno aqui, do mesmo bronzer, e vou dar uma reforçada aqui, ó, pra ficar um contorno um pouco mais marcado. E uma coisa que eu esqueci de fazer, eu vou voltar com esse pincel, eu vou pegar só esse bronzer mesmo, o mais clarinho, e vou aplicar, vou usar ele como blush mesmo. Tá vendo como que um produto, você já, né, eu adoro esse produto aqui. E eu vou aplicar ele na maçã. E de iluminador, eu vou pegar esse pincel aqui, que gente, esse é um pincel que eu comprei há muito tempo atrás, em Los Angeles, quando eu tinha, eu tava de intercâmbio, eu comprei num salão, que tinha perto do meu hotel, assim, ele nem tem marca, ele nem tem nada, eu achei ele bom, tava barato, e eu comprei, não sei preço, não sei nada, mas qualquer pincelzinho de iluminador, esse aqui, vassourinha, ou esse aqui que eu uso muito, tá, vai funcionar, que é o pincel para blush, fibra dupla, fibra dupla, hashtag 04, da Oceane, tá, vai funcionar. Eu vou usar esse aqui, porque ele já tá sujinho mesmo, é o que eu tô usando no momento. E vou aplicar o meu Soft and Gentle, que também é bem velhinho, mas já até trocou a embalagem, mas gente, sério, esse iluminador aqui, dá pra vida. Olha aqui, eu tenho, há anos, anos que eu tenho ele, eu uso muito. Ele foi o primeiro iluminador que eu comprei, e ele ainda nem, tipo, nem tá perto de acabar, tá, isso aqui é uma coisa que eu vou passar pra minha filha, pra minha neta, que pode passar de geração em geração, porque ainda vai ter produto. E maquiagem é aquela coisa assim, né, gente, tem data de validade, mas nos Estados Unidos nem tem data de validade, eu comprei várias maquiagens lá que não tem. Você tem que ficar mais atento ao aspecto da maquiagem, né, pra ver se ela ainda tá boa, se ela não tá com uma cara esquisita, se ela não estragou. Você tem que manter num lugar aleijado, né, e cuidar dela mesma, porque aí ela dura a sua vida inteira. Nem tudo, né, base é uma coisa que dura menos, mas tipo, paleta de sombra, esse trem pó, gente, dura muito. E aí eu vou voltar com esse pincel de pó aqui só pra tirar o excesso mesmo do rosto. Só pra ter certeza de que tá tudo esfumadinho. E, pra finalizar, eu vou aplicar esse rímel aqui nos meus cílios inferiores, porque nos superiores eu tô com extensão de cílios, tá? E eu vou aplicar esse aqui, que é o Voluminous Carbon Black, também tá no meu vídeo de favoritos, que é, sério, melhor máscara de cílios. Ela é maravilhosa. Não sei porque a L'Oreal não traz ela pro Brasil, porque ela é sensacional. Vou só aplicar ela aqui assim. E é isso. Não vou passar batom nem nada, porque, como eu vou maquiar o olho, aí depois eu vejo desse, porque eu acho que vai ficar bom com o olho, tá bom? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Maqui e Fala. deixem aqui nos comentários abaixo sobre todos esses assuntos que vocês acham. E não deixa de seguir lá no Instagram, gente, pra vocês ficarem mais pertinho de mim, porque é muito mais fácil, mais prático. Quando eu tenho uma... Perguntar, quero fazer isso, tenho uma ideia, tô com alguma dúvida pra perguntar, pra eu interagir com vocês, eu sempre interajo lá, tá bom? A maioria dessas perguntas eu já tinha feito lá, tá? Mas, de qualquer forma, deixem aqui nos comentários abaixo, que é muito importante pra mim. Então, não se esqueçam de se inscrever, deixem o seu joinha, que é importante demais, principalmente me fala se vocês gostam de vídeos assim, tá? Mas Maqui e Fala, interagindo com vocês, contando sobre coisas, tá? E é isso. Um beijo, e até o próximo. Tchau,